Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui em mais uma quinta-feira para trocar conhecimento, experiência e fazer networking. Por que não? Cada vez que você comenta aqui embaixo, a gente tem a oportunidade de se conhecer um pouco mais e trocar informação e figurinha. Beleza? Hoje eu queria conversar com você sobre a profissão de segurança e saúde do trabalho. Para você, é uma decepção ou é um orgulho? O que você acha? Você como profissional de segurança do trabalho, você atualmente trabalhando, o que você acha da sua carreira e da sua profissão? É uma decepção ou é um orgulho? Então essa é a reflexão que eu quero bater um papo com vocês. Vamos a vinheta! Bem galera, e como todo início de vídeo, eu preciso pedir a vocês para assinar o nosso canal, se você ainda não assinou, faça isso neste momento. E clicar no sininho aqui para receber as nossas notificações. Isso ajuda muito ao nosso trabalho e a gente está com a meta de até setembro a gente conseguir mil inscritos para o nosso canal. Então eu conto com a ajuda de vocês. Fez? Então beleza. Estou contando com a honestidade de vocês. Bem, esses dias eu estava zapeando o Facebook ali, a timeline, passando para cima e para baixo. E eu vi um profissional da área de segurança ali, na verdade um estudante, perguntando o que as pessoas achavam da área de segurança do trabalho, que ele estava querendo estudar e tal, e eu vi que tinha muito comentário negativo. Eu vou até gravar um outro vídeo abordando essa questão desse comentário. aqui falando na questão de que não adianta a gente ficar reclamando da profissão e sim a gente fazer por onde, né? Então eu vou falar um pouco do qual é a minha perspectiva para você ser um profissional acima da média. Vou gravar o vídeo a respeito disso, tá? Então, muita gente reclamando da profissão, falando de questão de desvalorização, desrespeito, muita responsabilidade, tá? E o que eu mais achei curioso, né? Isso vindo de profissionais que não conseguiram entrar no mercado ou que não ficaram no mercado por muito tempo, né? Eu até entendo, né? A pessoa entrou, viu que não era bem aquilo, né? Não teve alinhamento do seu perfil com a profissão, porque isso é necessário, isso é fundamental para você ter sucesso na profissão. As pessoas saem e acabam falando, ah, foi dinheiro jogado fora, não consegui oportunidade, não sei o quê. E as pessoas que não têm a primeira oportunidade também. Eu comentei em alguns vídeos, eu falo, inclusive gravei um vídeo falando sobre a questão de oportunidade versus experiência. A gente vai botar o link aqui embaixo também. Não adianta a gente ficar reclamando que as empresas não dão a primeira oportunidade. A gente tem que buscar uma estratégia para conseguir buscar essa oportunidade. A gente tem que arrancar essa primeira oportunidade, nem que seja a fórceps. Então, mas as pessoas que realmente não conseguem acabam se frustrando com a profissão. Mas o que eu achei curioso foi alguns profissionais que estão trabalhando na área e que vivem da profissão. Ah, não, eu estou na área, mas não vale a pena, não sei o quê. Ah, estou na área, mas sou muito mal remunerado. Galera, está fazendo o que na área? Se você não está satisfeito com a profissão, busca outra coisa. Entendeu? Ah, mas eu só tenho essa opção. Não, não tenho essa opção. Você tem N opções. Ah, eu vou largar meu emprego. Vou viver como? Você tem que fazer um planejamento e se organizar para fazer isso. Agora, você vai passar a vida inteira, 10, 15 anos, como técnico de segurança, como engenheiro de segurança. Vai viver toda a sua vida, vai se aposentar reclamando de quanto você ganha e de que a sua profissão não tem respeito ou que ela não é reconhecida. Galera, vida jogada fora, me desculpem. Então, se você é um profissional da área de segurança e você não tem orgulho e você não tem satisfação de trabalhar com o que você trabalha, você está na profissão errada. Vai buscar outra coisa para fazer. Vai trabalhar como técnico do meio ambiente, técnico da qualidade, vai ser bombeiro civil, vai ser auxiliar administrativo, vai trabalhar de servente e de pedreiro. Que não é problema nenhum, mas busque alguma coisa que você tenha orgulho, busque alguma coisa que te dê prazer, busque alguma coisa que te faça levantar da cama todos os dias, busque alguma coisa que você não passe a semana inteira doido para chegar a sexta-feira e ficar triste quando o domingo está acabando. Porque sabe que você vai ter que voltar para aquela porcaria de trabalho. Então, se você não tem orgulho da sua profissão, faça um planejamento para mudar de atividade. Não fique na área de profissão. E não desencoraje as pessoas que estão entrando, porque elas não necessariamente precisam ter o mesmo caminho triste que você teve até agora. Eu estou na área há 17 anos, tenho orgulho da minha profissão e tudo que eu tenho na profissão, tudo que eu tenho na vida, sejam conquistas pessoais, sejam conquistas profissionais, eu devo à área de segurança e saúde do trabalho. Não estou falando que é fácil, só que você precisa ter um perfil ou adequar o seu perfil a essa profissão. Você tem que aprender a lidar com as negativas, você tem que entender que não é de um dia para o outro que as coisas mudam, você tem que ter o grau de maturidade que a empresa que você trabalha tem. Você tem que entender que quando você entra em uma empresa, você está dando a mão ao empregador para assumir os riscos junto com ele e que você tem que fazer alguma coisa. Se você não tem como fazer, se você não quer passar por aquele risco, você tem que sair daquela empresa. Então você tem que adotar determinadas posturas e obter determinadas competências para você desenvolver essa profissão. Não é fácil. A nossa profissão, eu brinco que é enxugar gelo, chover no molhado. A gente tem N barreiras e N dificuldades, mas transpor cada barreira, transpor cada dificuldade é um motivo de orgulho e satisfação. Eu fico muito satisfeito em olhar para trás empresas em que eu tive a oportunidade de trabalhar e que a gente viu uma evolução, por menor que seja. Se eu entrei numa empresa onde nenhum funcionário usa um EPI e, a partir do meu trabalho, as pessoas começam a usar EPI, isso é uma evolução. Ah, mas Vitor, EPI é o básico, tem que ser. Não me interessa. Certa vez, eu elogiei o encarregado porque todos os trabalhadores da frente de serviço deles estavam com todos os EPIs, todos trabalhando devidamente uniformizados. Um outro técnico veio falar comigo, Vitor, por que você elogiou ele? Se ele não está fazendo mais do que obrigação. Falei, porque se a gente pegar o histórico da empresa que a gente trabalha, isso não é o comum. O comum é estar uma zona. E como ele está fazendo diferente dos outros, eu acho que ele precisa ser incentivado a continuar fazendo diferente. Ele, ah, tá. Tá? Então, galera, ssss, tá? Desculpa se algumas palavras estão sendo um pouco duras ou um pouco atropeladas. Ou para as pessoas, ah, para ele é fácil, né? Agora, engenheiro de segurança, é dono de empresa, não sei o quê, né? Grava vídeo para o YouTube, para ele é fácil falar disso. Né? São 17 anos de profissão estudando, trabalhando e convivendo com N situações, N oportunidades e N casos, tá? Não foi fácil, mas eu tenho muito orgulho da minha profissão. E, se você não tem, tá? Sugiro ou mudar de profissão ou conversa comigo, né? Vamos trocar uma ideia. Eu quero te ajudar a enxergar a sua profissão de outra forma. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a enxergar a sua profissão de outra forma. E você ver que ela nem é tão ruim assim, né? Galera, essa é a dica de hoje. Espero que tenha valido para vocês. E compartilha com a gente aqui a sua experiência, o que você acha. Vamos fazer da nossa profissão um orgulho. E a gente só vai ser reconhecido se a gente fizer por onde. Valeu! Um abraço! Fui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto